A coruja diabo, ou mocho diabo, as estígios, é uma coruja da família dos estrigídeos. Encontram-se localmente no México e Antilhas e na região do Paraguai, Brasília e Argentina. Tais aves chegam a atingir 38 centímetros de comprimento, possuindo grandes penachos na cabeça, disco facial e partes superiores negras, partes inferiores estreladas e a íris amarela. Vive em áreas de cerrado e em florestas artificiais de pinheiros na Amazônia, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O mocho diabo recebe esse nome devido a sua coloração escura e pele cor vermelha brilhante dos olhos ao refletir a luz incidente, lembrando a figura de um demônio. Os machos são normalmente menores e mais leves do que as fêmeas. Na tarde desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, em Santo Antônio, Sudoeste, uma coruja rara da espécie ásios estígios foi resgatada após ser agredida por um morador da cidade. A coruja estava em uma árvore, em frente à agência da Caixa Econômica Federal, no centro da cidade. Um homem foi visto agredindo a ave a pauladas, com a intenção de derrubá-la da árvore, o que provocou ferimentos em uma das asas. Após denúncia, os profissionais da Defesa Civil compareceram ao local e conseguiram resgatar a ave e a colocar em uma gaiola. Posteriormente, a alimentaram. Segundo eles, a equipe iria solicitar a presença de um veterinário para medicar e cuidar do animal. Após a recuperação, a coruja será solta de volta à natureza.